pessoal no vídeo de hoje vamos ver o Mano Diego foi ao shopping do Brasil e ficou pássimo se você gosta desse tipo de vídeo deixe aqui embaixo deixe seu like se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição me segue aí para que nós possamos trocar de ideias e opiniões vamos ver será que também nesse shopping vendem caro é isso aí bora ver o vídeo pessoal pessoal este aqui é o shopping que eu agora vou entrar né repara também montanha-russa eu não sei se estou certo né e também estacionamento para quem tem veículos e pode estacionar aqui os veículos e pessoal o shopping é esse né tão grande estudo pessoal tem lugar aí até lá pessoal isso é tão grande mesmo então eu vou entrar agora em frente e vocês virão nem tudo que eu vou poder aproveitar no shopping eu vou mostrar tudinho mesmo então deixa aquele like família e aí galera tudo bem para quem me conhece a mi Diego eu vivo na África e Moçambique aqui no Brasil em São Paulo e pessoal eu tô aqui nem um dos maiores shopping de da minha cidade não gostou então eu vou lhe ver aqui para pelo menos de mostrar como está agora e alguma parte da cidade já tá começando a decoração do Natal da pessoal vamos eu vou mostrar a parte por parte desse shopping que eu agora estou eu quero te pedir que deixe aquele like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações então pessoal bora vamos ver isso aí depois da vinheta só para iniciar vejam pessoal essa decoração e eu mesmo não esperava ver aqui no Brasil né porque aqui no meu país pessoal essas maravilhas que eu tô mostrando aqui para vocês é bem difícil vocês verem né mas aqui no Brasil já começou a decoração pelo visto dentro desse shopping tem muitas lojas tem uma aí tem uma aí também a criançada eu acredito e isso pessoal é bem grande uma das maravilhas que eu quero mostrar repara seu tempo pessoal eu parece pessoal eu não sei se vou voltar agora mas no meu país porque aqui tem muita maravilha pessoal não sei nem não vos prometo e para este ponto pessoal né tá aí bem grandão mesmo é o seu corredor né eu não sei para onde leva a gente tá testando né porque eu na verdade nem conheço bastante aqui né então vejam pessoal essas lojas roupas nem que está aqui nesse shopping né então tem muita coisa aqui por aqui meus amigos né muita coisa mesmo mas outro é mesmo a decoração de lá que eu mostrei então é mesmo que está aqui tem aí eu não sei que eu para o céu eu não sei como posso chamar esse pessoal e aí pessoal tem mais outras lojas de roupas parece por aqui pessoal que eu estou mais tô 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 gostando né é a tamanha de lojas de roupas que tem por aqui no Brasil que só né é muita coisa muita coisa mesmo é para estudos pessoal fecha a loja é chamado feito né então é tudo novo para mim eu não vou mentir para vocês e em cada parte desse shopping pessoal é possível você encontrar né é um restaurante uma baraquinha vendendo sorvete uma baraquinha vendendo qualquer coisa né fecha pessoal tudo bem caro né porque a gente possa conseguir esse tempo ele parece a decoração também bem diferente né então é tudo diversificado qual é que modem é isso essa chapata feminina e eu que eu tava dizendo meus amigos também daquele lado temos essa loja chamada beis não né eu não sei se que eu tô falando é grande né grande mesmo eu não sei como mas pessoal não estou acreditar que eu estou aqui e mostrando isso para vocês prepara aquelas maquininhas eu não sei são quais né tem umas maquininhas aí dentro do bazar André né tudo de criançada mesmo uma coisa que eu quero vos contar pessoal dando a minha opinião sobre esse shopping tá perto da minha casa eu saí eu cheguei aqui mesmo né então é algo muito legal né eu acredito que Moçambique tem shopping né só que nunca tive oportunidade de gravar por vários motivos né o primeiro motivo não permite a gravagem no shopping como eu estou aqui aqui pessoal estou bem não estou preocupado que puxa você é provido de gravar não estou preocupado que alguma coisa vai acontecer e repara pessoal essa vista pessoal aí é legal mas temos mais brinquedos mais coisas para mostrar é tudo pessoal algo novo para mim tem aqui essa caixinha das crianças e pessoal isso que eu tava a dizer mais uma vez tem muito restaurante por aqui né mesmo pessoal eu não sei quem está aqui mas é algo bem lindo de mostrar para você muita coisa por aqui né e só para dizer né é mesmo que a Moçambique tinha mas não tinha essa prioridade então levar os sapatos muito grande também e veja isso tudo pessoal né tem muita coisa tem muita coisa que tem que tem são escadas rolando tem quase todos os sítios que a gente passa nunca falta escada rolando né tem aí a ida né e a a a subida né como vocês podem ver eu tô aqui pessoal eu tô aqui né a descer na escada rolando tudo para mim é algo novo é algo novo mesmo pessoal deixa aquele like se inscreva aqui no canal né não é fácil mas Deus permitiu Deus fez uma mudança na minha vida e é basicamente isso quando nós acreditamos em Deus tudo possível já voltando para o caso de restrição aqui em Moçambique vai sair um vídeo aqui no canal onde é o meu amigo o Cardoso Júnior e o Calton também vídeo do Calton estará aqui no card não sei se é aqui ou aqui para aqui no card a passar eles literalmente foram proibido de gravar né aqui em Moçambique tem umas certas restrições tem medo de as empresas serem roubadas né na verdade então é algo drasticamente muito complicado e indo para a questão do shopping shopping é muito extenso muito grande creio que seja um dos maiores de São Paulo e para a questão de escada rolante eu particularmente ainda não subi a escada rolante né mas creio que um dia vou subir e salientar que aqui em Moçambique também temos muito shopping principalmente aqui na minha cidade temos number one temos Shoprite temos VIP eu não sei se são supermercado né supermercado ou shopping mas são supermercado esse que eu aferi outra hora number one que é shopping shopping centro não sei né mas que tem um shopping só que é a englobação de todos esses estabelecimento comercial né exceptuando number one e o Shoprite porque também estão no outro na outra área que é o shopping também porque é um shopping onde tem muitos muitos setores ou podemos dizer muitas lojas né e então é mais para essa vertente que eu queria explicar nós não gravamos aqui mesmo é por restrição se não fosse isso a gente estaria também gravando esse tipo de vídeo né e hoje pessoal como estão dos países e quase todos africanos querem estar depois pessoal do tempo de cedo temos aqui essas máquinas né eu não sei quais são essas máquinas Uau acho que são cadeiras de gêmeos né tô a ver aqui né também temos essa parte mais legal mais criançada também para brincar para quem quer um segundo escrito aí né mas eu acho que coisa de criança mesmo muita coisa né e para este carrão pessoal pela obra de Deus é muito grande pessoal acho que já tô aqui no andar de baixo ainda tem lá em cima mas isso é grande pessoal né muito grande mesmo espaço família não sei o que a criançada pessoal né eu acredito que já é muito raro comprar uma desse e aqui sempre em cada parte ele nos mostra alguma coisa ropa mas tá em Black Friday nem para quem conhece Black Friday novembro o maior desconto né então tá sendo uma maravilha mesmo pessoal Eita pessoal esse shopping mesmo merece tá tudo organizado pessoal não sei aqui onde esse lugar é esse lugar onde vende relógio aqui é parte feminina mas tem uma livraria né tem muitos livro por aqui para quem gosta né então grande mesmo também temos a criançada aí me parece que eles organizam muito parte da criançada tem muita coisa aqui pessoal muita coisa mesmo aí tá escrito casa Bahia e aí eu não sei quanta também se sente aqui numa loja de aparelhos né como vocês podem ver aqui ó é para o pessoal tem muita coisa aqui e eu não sei muito bem como funciona tem um desses telas dentro é e sanitário elevadores praça de alimentação e cinema agora pessoal vamos ver se eu vou conseguir subir o elevador pela primeira vez na vida mesmo que eu estivesse Moçambique eu nunca subir o elevador e elevador pessoal que é para essas roupas bem lindas hein tem aqui o chapéu e tudo mais bem legais bem legais mesmo vejam pessoal achei entramos tudo bem bonito bem organizado pessoal estamos no meio de natal muita coisa pessoal sempre sai e legal mesmo já já tô saindo aqui de foco né e é a saída acho que fez e sei que eu vou vir no cemitério tá aqui tem um elevador aqui que eu tô aqui vamos ver se a gente vai aproveitar aqui e pessoal entrando no elevador e aí e aí e aí e aí e aí e aí Estou sentindo aquela sensação pessoal de alegria mesmo, estou feliz, muito feliz mesmo, e já saímos, porque escolhemos o andar bem perto, achei aqui, vamos ver aqui se a gente vai subir outro mais uma vez, aqui pessoal, saí daqui, nesse shopping, aqui, é um grande mesmo, já saí do shopping pessoal, e é muito legal mesmo, muito legal, e este foi o vídeo, meus amigos, querendo vos mostrar como é este shopping, e eu gostei bastante de tudo que eu vi aqui, a minha opinião pessoal, o Brasil dá para se viver, tem muita coisa nova que a gente precisa experimentar, principalmente nos africanos, então, eu gostei pessoal do shopping, a cada parte que eu vi, a cada lugar que eu passei, e tudo isso é Deus pessoal, eu estou muito feliz mesmo, não sei se hoje eu vou conseguir dormir com tanta alegria, mas eu estou feliz pessoal, deixa aquele like, se inscreva no canal, e ativa o sininho das notificações, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, e tchau! E então pessoal, eu sonho de muitos moçambicanos, poder subir o elevador, eu particularmente ainda não subi o elevador, escada rolante, ainda não subi, indo para a questão de, tem uma coisa que eu notei muito, prestei muita atenção, quando ele entrava em lojas, não era impedido de entrar, ou tinha que deixar a pasta em um lugar, entrava com a pasta normalmente, aqui na loja de moçambique, você não entra com a pasta normalmente, mano, você tem que deixar, depois ir ver as coisas, daí voltar a passar, levar a tua pasta, eles tem medo de se furtar algo, né? Então eu fiquei tipo, nossa cara, como é possível, nossa vem, como é possível, tá já vendo? Fiquei muito impressionado, historialmente admirado, né? Eu não aceitava isso, mas o Brasil está cada vez mais me surpreendendo, né? Cada vez mais me mostrando que, literalmente, as coisas são diferentes aqui no Brasil, e quando o moçambicano transmite essa informação, isso já é bem legal para mim, é porque agrega um valor mesmo, muito grande, para mim, é assim como, tendo conhecimento, dessa cultura, é tão vasta, tão imensa, tão grande, isso é positivamente bom, né pessoal? E, é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje, que vocês viram, com o Mano Diego, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, para não perder nenhum de meus vídeos, minhas redes sociais, aqui na descrição, que eu não me segue lá no Insta, comece a me seguir, para que nós possamos trocar de ideias e opiniões. E é basicamente isto, o link do vídeo original, aqui na descrição, seja membro por dois reais. Até numa próxima oportunidade, com isso galera!